A gente já tá com o pessoal de Bela Vista aqui, o Rafael vai trazer detalhes pra gente com relação a esse caso, porque esse GCM teria ido à cidade, inclusive usando uma máscara pra tentar disfarçar, né Rafael? Boa noite. Boa noite Silvia, boa noite a todos. É, ele, no dia do fato, foi dia 14 de outubro agora, por volta das 7 horas da noite, ele chegou no estabelecimento comercial, no povoado de Mata Feia, é um povoado a 15 quilômetros de estrada de chão do município de Bela Vista. Ele já chegou usando uma peruca de cabelo cacheado, cor escura, pediu uma lata de cerveja. Assim que ele começou a tomar, a vítima encostou em uma motocicleta, onde o guarda civil metropolitano foi em direção à vítima, já efetuando disparo de arma de fogo. A vítima caiu ao chão, a população chamou o SAMU, onde chegou e constatou o óbito. Através dessas informações, a equipe de polícia civil da cidade de Bela Vista iniciou as investigações, colhendo depoimento das testemunhas e, até o momento das investigações, o autor não apresentou na delegacia. Foi onde o delegado relatou e pediu a prisão do mesmo, que foi concedida pelo juiz da comarca de Bela Vista. Na data de ontem, a gente cumprimos a prisão do autor, na cidade de Caldazinha, o município vizinho de Bela Vista de Goiás. E, em seguida, cumprimos o mandato de busca e apreensão do endereço do autor, onde foi encontrada a arma utilizada no crime no dia 14 deste mês. Agora, Rafael, o motivo é que chama a atenção, né? É um relacionamento que ele tinha terminado e, com a vítima, a mulher tinha reatado uma menor, inclusive, de idade. Ou seja, seria por ciúme. Isso. A vítima namorava com essa menor, de idade, largou, terminou o fim do relacionamento. Aí o guarda civil metropolitano começou a namorar com ela, terminou o relacionamento, e onde começou a ter a desavença entre ambos, ameaças, trocas de mensagem, e que terminou no resultado o homicídio no povoado da Mata Feia, no município de Bela Vista. Quando foi preso, ele reagiu? Alguma coisa? Não? Confessou? Ele, no momento da prisão, ele começou a confessar, mas a equipe policial garantiu o seu direito constitucional de falar perante um advogado. A gente aguardou o advogado dele chegar até a delegacia. Aí, no momento, ele confessou, fez toda a confissão, e a gente colheu o termo de declaração, comunicou o batalhão da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, onde tiveram o local, e recolhemos ele na unidade prisional de Bela Vista. Ah, e parabéns à equipe de Bela Vista, parabéns a todos, Silvia. E lembrando que esse GCM já estava na Guarda Civil aqui da capital há 14 anos. Silvia. Obrigado.